Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma make que eu tô gostando muito de fazer que é aquela make das blogueiras mais chiques, blogueiras mais de berço, sabe? que estão fazendo muito, que é aquele delineado do meio pra fora tá sendo muito usado esse tipo de maquiagem e eu acho lindíssimo vocês sabem que eu não sou craque no delineado, eu não sei fazer mas esses dias eu tava por aqui e consegui fazer mas essa make mesmo é uma make bem nada é tipo, make, sabe, de linda mesmo, a cor é assim a única coisa que tem é o traço delineado aqui e espero que vocês gostem, não se esqueçam de me seguir lá no Instagram que é arroba bruneroles underline porque quem me segue no Instagram já viu essa make por lá e é isso meus amores, se inscrevam aqui no canal deem like se vocês gostarem desse tipo de... faz muito esse tipo de maquiagem, é a Nativosa é Lala Hood, a Tássia às vezes faz é Flávia Pavanelli são essas blogueiras que tem esse ar mais chique mesmo que o estilo delas essa coisa mais minimalista na maquiagem não gosto de fazer aquelas maquiagens muito dramáticas que eu também não gosto, então eu prefiro o estilo de maquiagem que até parece uma maquiagem Tumblr porque é só um delineado aqui, uma pele super leve e uma boquinha vermelha, mas nada muito iluminador na pele também então vamos começar porque eu já estou atrasada tenho exatamente meia hora pra me arrumar então eu vou começar com o Magic Fix da Ruby Rose gente, eu gravei um vídeo sobre ele e eu não sei se eu gostei dele ou não, mas eu estou testando da mesma forma porque eu gastei dinheiro, né gente? e eu não vou deixar isso aqui guardando não depois do Magic Fix eu estou gostando de usar o primer da Ruby Rose do Studio Perfect pra fechar os meus poros que ultimamente eles estão bem dilatados além do Magic Fix também já fechou um pouco dos poros eu falei isso pra vocês no vídeo então pra base eu vou usar a da Diversa hoje eu estou com pouca base aqui, gente na verdade eu tenho muitas, mas as minhas favoritas acabaram então a minha favorita baratinha é a da Diversa e ela está com o meu tom então eu vou aplicar ela um pouquinho aqui e vou aplicar iluminador líquido esse é aquele que vocês sabem que eu amo que é a cor A que é a cor A da Louis Ansi vou aplicar com essa esponjinha aí pro corretivo eu vou usar o meu da Tracta mesmo eu vou aplicar só um pouquinho aqui no início da olheira e pra dar uma iluminada no rosto eu vou usar o Miracle da Louis Ansi na cor claro e agora eu espalho tudo com a esponjinha gente, eu troquei de esponjinha porque aquela outra parece estar mais me atrapalhando do que me ajudando pro pó eu vou usar o da Playboy na cor 02 o mesmo pó eu aplico por todo o meu rosto eu gosto do contorno mais marcado porém eu vou tentar fazer ele mais levinho hoje pra essa maquiagem eu vou usar a cor 04 do pó da Dalla ele parece ser claro aí mas no rosto ele até que dá uma marcada boa ó a única coisa ruim dele é que ele esclarela demais nossa senhora como eu quero essa maquiagem mais iluminada eu vou aplicar um bronzer vou aplicar esse meu da Belly Angel vou aplicar ele mais grandão então esse é a cor 01 vou aplicar com esse meu pincel usando a Playboy ele é bom pra fazer isso pro blush eu vou usar o da City Girls na cor 03 aí faz bastante aquele assim sabe tipo queimado de sol aí pro iluminador eu vou usar essa paleta minha da Fenza que vocês sabem que eu não sou muito fã mas eu vou usar ela hoje vou pegar esse tonzinho aqui ó e agora pros olhos eu vou usar essa minha paletinha da Playboy que ela não tem numeração nem nada ela é bem antiga mas eu amo essa paleta e eu vou fazer só um esfumadinho no meu côncavo porque vocês sabem que meu olho é muito gordinho e eu gosto dessa profundidade então só vou fazer esse esfumadinho aqui ó muitas nem fazem esse esfumadinho mas eu gosto com o mesmo marronzinho eu vou passar na parte de baixo dos olhos e nós já vamos pro delineado eu vou usar essa paleta delineadora da Bella Femme eu não usei muito ela mas quem me indicou foi minha amiga Bianca Nunes e ela disse que é maravilhosa que não sei o que que é incrível então gente na parte do delineado eu não vou falar muito porque gente eu não sou craque então eu morro de medo de dar errado né e eu tô tipo super atrasada então se der errado eu vou ficar muito brava então assim eu vou fazer um tracinho aqui eu não vou esticar nem nada meu olho eu vou partir daqui e vou fazer um tracinho mais reto eu não vou fazer ele levantado eu gosto de fazer ele mais reto mas isso é de gosto e eu vou puxar um traço bem fininho pro meio do meu olho vou fazer de um olho só daí vocês vão ver tá agora concentração vou ter que colocar o espelho aqui na frente me perdoem mas saiu gente agora vamos fazer do outro lado não é que medo então é esse o delineado gente não tá certo assim os dois lados esse aqui tá um pouquinho mais grosso né vou dar uma engrossada só que eu morro de medo de dar bosta viu viu já deu bosta mas de longe tá ótimo né gente meu primeiro é delineado aqui no canal estou nervosa mas como estou atrasada eu vou deixar assim gente não mexam minha dica pra quem não sabe fazer delineado direito igual eu não mexe feio de um lado achou que tá parecido deixa assim tá não mexe e agora eu vou finalizar com bastante máscara de cílios porque as blogueiras ou usam cílios postiços bem natural que no caso eu não tenho em casa ou elas usam muita máscara de cílios então quem eu vejo muito fazendo esse delineado é a nativosa e ela só aplica máscara de cílios ela nem usa cílios postiços tô usando a máscara trópico da Ruby Rose ela já está à venda já vi ela vende em alguns lugares tá por um preço bem mais bacana do que eu paguei então corre pra comprar porque gente a verdinha é maravilhosa o pincelzinho dela é bem pequenininho assim então é incrível apliquei nos cílios de baixo também só um pouquinho aí tá borrado vou esperar secar mas enquanto isso vamos fazer um pontinho de luz abaixo da sobrancelha né que vocês sabem que eu gosto pra iluminar bastante aqui embaixo eu estou usando o iluminador dessa paleta aqui porque é o que está aqui na minha frente aí eu vou vir com esse meu lápis da Vivay que vocês sabem que eu amo que eu não gostei da cor dele e eu esfumo esse lápis pra ele ir pro centro da minha boca sabe ó pra já ir dando uma corzinha também só que pra finalizar eu uso o Amora Shine da Nivea então gente essa é a make de gente rica eu amei eu acho super chique eu acho sexy também esse delineado mais basiquinho e também eu acho que todo mundo consegue fazer gente porque se eu há 4 anos me maquiando não sabia fazer delineado você vai saber fazer agora porque esse delineado é muito fácil tá e é isso até a próxima um beijo se inscrevam aqui no canal deem like se vocês gostaram me sigam lá no instagram que é brunerolles pra gente bater 10 mil seguidores faltam apenas 200 pessoas então corre lá pra me seguir gente por favor vão me ajudar nessa e é isso meus amores até a próxima um beijo e tchau tchau